Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Gautomecântia de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Eu não falei Águia Automecânica 4x4, falei? Águia Automecânica 4x4, por isso o nome do nosso canal é BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4, beleza? E estamos gravando a série 300 MKM, Garbosa 300 mil quilômetros, nossa revisão mais que brutal, a geral, a geral. Netão, uma revisão de 300 mil precisa fazer tudo isso que estamos fazendo? Não necessariamente, moçado. Eu estou fazendo para, quero deixar a caminhete em estado de zero, que nem a da revitalização, moçado. A da revitalização ficou praticamente nova, como se estivesse andando em carro zero. Entendeu? Impressionante. Aqui, hoje nós vamos fazer um vídeo da revisão do diferencial, moçada. Olha aí, moçada. Casa de ferreiro, espeto é de gesso mesmo, hein? Olha só. Que beleza, hein, China? Olho na água do diferencial da Garbosa, moçada. Ah, que lambança, moçada. Olha que lambança. E nós trocamos esse óleo aqui, né, Eugênia? Moçada, acho que não tem, acho que nós trocou uns 20 mil quilômetros atrás, moçada. Olha aí, entrou água. É por isso que eu digo para vocês o seguinte. Não sei se vocês lembram que estava com vazamento bem aqui assim, ó. Moçada, deu vazamento, se der vazamento, deu vazamento aqui, aqui e aqui. Se deu vazamento é porque está com excesso. Se o respiro aqui, moçada, se essa peça que eu respiro estiver livre, pode saber que vai estar com excesso. Dito e feito, ó. Se entrou água, moçada, deu excesso de óleo no motor. Netão, por onde que essa água entrou, moçada? Eu acredito que entrou pelo próprio respiro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele mecanismo que eu já falei para vocês, de fazer uma extensão para ele ficar lá no alto. A gente faz ele aqui e prende lá naquele furo do tanque ali, ó. Prende bem ali, ó. Está vendo aquele buraco ali? Vamos fazer isso aí, moçada. Eu vou fazer para vocês uma dica de um milhão de dólares para não entrar água no diferencial. E por isso, moçada, como esse diferencial está bem judiadão já, 300 mil quilômetros, eu vou trocar os rolamentos dele. Vai ser trocado o rolamento do diferencial, rolamento da ponta de eixo das duas e os retentores, beleza? Revisão, revisão, eu digo normal. Rolamento e retentores. Rolamento e retentor é revisão, moçada, é revisão. Só que vocês sabem, né? Por Dimas... O Indiana Dimas, ele falou que não, abriu e acabou. Mas esse rolamento e retentor é manutenção? Enfim. Senão daqui a pouco vai falar assim que nem a troca de óleo pode fazer mais, tem que ser óleo original de fábrica. Então, moçada, vocês vão vir aqui agora. Eu vou falar para o menino chinês tirar até a campana depois, para a gente ver essa pata de freio. Para a gente fazer essa revisão no eixo traseiro da garbosa. Combinado? Então, moçada, vocês vão acompanhar agora o novo 300 MKM, revisão do eixo traseiro da garbosa. Para completar aquele serviço Top Gun. Você dá uma bicada nesse like. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos chegar a 20 mil inscritos, moçada. Série de vídeos, garbosa 300 mil quilômetros, garbosa 300 MKM. Moçada, olha isso aí, moçada. Sapata da garbosa é original de fábrica. Fala agora aí, Dimas. Fala, Dimas. O que você me fala, Dimas? Uma sapata de freio com 300 mil quilômetros, moçada. Dá uma olhada aqui, moçada. Olha. Os lacres aqui. Olha aí. Aqui. Ó, moçada, dá um vazamento vindo lá, tá vendo? Tudo úmido lá. Olha lá. Tudo úmido na ponta de eixo. Então. O menino chinês já tirou a ponta de eixo desse lado aqui, ó. Olha lá, moçada. Menino chinês. Menino chinês. Ó, moçada. Este aqui é o retentor da carcaça traseira que tem que ser trocado e tá vazando. Este aqui, ó. Beleza? Tem um anelzinho de borracha aqui, ó. Vem aqui, ó. Tá vendo? O Zeba perde aí ele e não... E deixa sem. Então, moçada. Tá aí, ó. Garbosa com a sapata de freio original, moçada. É brincadeira. Eu falo pra vocês, moçada. É o Bila mesmo, viu, moçada. Vamos lá, menino chinês. Remoção do diferencial traseiro, moçada. Menino chinês. O homem da transmissão garrado na orelha. Olha aí. É assim mesmo, Chico. Não dá nada, não. Aí, saiu, moçada. Aluiu. Aluiu. Pronto. Olha, moçada. Menino chinês garrado na orelha. É isso aí, menino chinês. Aí, moçada. BDA. Diferencial da carne. Ó. Vamos fazer aquele protocolo aí aqui. Vamos limpar por dentro dessa carcaça. Trocar os rolamentos. Dá um... Fazer um serviço top gun. Eu tava esquecendo de mostrar pra vocês, moçada. Aqui, ó. No diferencial. Aqui nos rolamentos. Da ponta de eixo traseiro da Hilux. Olha a garbosa aí, ó. Tudo original. Certo? Ó. Tem uma folguinha ali. Olha lá. No espelho da roda e no rolamento. Olha. Ó, o rolamento é esse aqui, certo? Muito bem. Lembra? Não sei se vocês vão lembrar. O vazamento era desse lado aqui. Esse lado estava vazando. O... A carcaça, certo? O retentor. Vamos olhar aqui. Este rolamento. Ó a folga. Viu a diferença aí? Então, o rolamento estourou. Folgou. Estragou o retentor. Beleza? Só que, claro, moçada. Protocolo, água. Vou trocar os dois retentores. Os rolamentos. Aquele serviço top gun. Daqui a pouco continua, moçada. A jornada da águia. Da jornada da garbosa. 300 MKM. Moçada do BDA. Revisão de 300 mil quilômetros da garbosa. Então, garbosa. Moçada, olha interessante aqui. As duas pontas de eixo, certo? Da garbosa. Essa aqui já está com o rolamento novo. Essa está com o rolamento velho ainda. Muito bem. Olha aqui o rolamento novo. China, mostra. Pega na folga aí, fazendo favor. Aí, moçada. Ele mesmo. Menino chinês. Aí, moçada. Olha a folga. Zero folga. Vocês estão vendo? Ó. Esse aqui é o rolamento da ponta de eixo. Esse aqui, ó. Olha lá. Você coloca assim, ó. Livrinho, certo? Vai lá, menino. O celular você mostra a folga. Olha lá, moçada. O menino chinês fazendo a folga. Olha. Tá vendo? Olha aqui. Zero folga, né? Vamos no usado agora. O velho, moçada, que estava nela. Vai lá. Olha aí, moçada. Não é folga. É férias. Impressionante, né? Tá vendo, moçada? E no carro lá, estava montado. Aí você fala assim, não. Estava bom. Estava. Beleza. E agora? Tá aí, moçada. Rolamento novo, viu? Por isso que eu queria trocar todos os rolamentos. Estão com 300 mil quilômetros, né, moçada? Estes rolamentos. Então, nada melhor do que fazer uma troca geral de rolamento, beleza? Que o rolamento, moçada, ele também, quando folga, ele também estraga, tá? Não só quando, quando tá roncando. Uma folga como essa aí que você vira a diferença agora, também tem que ser feita a substituição, beleza? Então é isso aí. Garboza 300 mil quilômetros. Garboza 300 mil quilômetros, mais um vídeo, moçada, mais um serviço, revisão do diferencial traseiro. Vocês acompanharam agora e as pontas de eixos estão com os rolamentos novos. Os quatro rolamentos do diferencial foram trocados. Olha que beleza, moçada. Olha esse detalhe. Moçada, olha esse detalhe aqui. Olha esse detalhe. O Freshneck pintou as porcas de prata. Olha aí. O que vocês acharam desse protocolo de emperequetamento águia, moçada? Moçada, mas de qualquer forma, esse aqui é a nossa forma de fazer revisão em caminhonete. Vocês já sabem, né? Netão, só na sua não, moçada. Quer trazer o caminhonete, quer fazer um pacote como esse aqui? Você manda ela pra cá, que eu vou precisar de uns três a quatro meses pra fazer isso aqui, tá? Netão, tudo isso, tudo isso, moçada, porque a garboza já vai pra... Quanto tempo eu tô mexendo nela? Olha, quase algum tempo já. Então tá aqui, moçada. Os grampos do molejo pintados. O caninho de freio foi pintado. Top, né, moçada? Montecedor novo na traseira. Coloquei Monroe, moçada. Não tinha caiaba, coloquei Monroe. Aqui o... Não, na verdade, vou até contar pra vocês a verdade. Ih, eu mexi no cabo ali, o Fred já tava montando o cabo. Vou até contar pra vocês, o vendedor lá me falou que era caiaba e quando chegou era Monroe. O dianteiro veio caiaba. Aí eu liguei pra ele e deu até um pinto dele. Falei, ó, cara, é o seguinte, minha amiga, que você fala a verdade, uai. Não tem, não tem. Agora não... É sim, sim, não, não, uai. Aí beleza, moçada. Tá aqui, ó. Olha lá o diferencial. Será que eu consigo rodar aqui, moçada, pra vocês olharem lá? Ó. Ó, olha lá. Aquela caixa satélite. Foi lavada agora. Vou colocar tudo 75W90 na garbosa. Tudo o Repsol. Então, agora tá aqui, moçada. Agora já tá colocando o cabo de freio de mão novo. Vocês tão vendo aí, ó. Cabo de freio de mão, moçada. Original. Toyota. Vocês viram, o cabo velho tava rompendo mais ou menos nessa região aqui, ó. Cabo de freio de mão também sendo instalado novo. Netão, quanto que fica o serviço desse? Será que eu conto pra vocês, moçada? Um serviço desse aí, quanto que vai ficar? É isso aí. Então, moçada, tá aí, ó. Carcaça traseira. No lugar. Pintada. E com os rolamentos novos. Agora tá terminando o diferencial, moçada. Já tá quase terminando o diferencial, beleza? Então, é isso aí. Revisão do diferencial traseiro da garbosa. Pronto, moçada. Dá uma olhada aí. Como que ficou agora. Coloquei embaixo, assim, ó. Deixa a caminete baixo. Pra gente olhar por cima. Pra gente poder olhar. Ó. Espelho de roda pintado. Os grampos. Carcaça foi pintada. Rolamentos novos. Buchamento dos molejos novo também. Cabo do freio de mão novo. Olha ele aí, moçada. Cabo do freio de mão novo. Pronto, moçada. Então, a revisão. Amortecedores novos. A revisão traseira. Traseira. Doeixo traseiro da garbosa. Pronta. Aí eu falei pra vocês que ia fazer um vídeo só desse serviço, né? Foi lavado, pintado. Tirou toda aquela sujeira que tinha ali. Corrigiu os vazamentos. Agora... Daqui a pouco, né? Não. No final a gente vai colocar óleo. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Ficou... Moçada, modéstia à parte. Ficou um serviço top-gun demais. Esse ficou top-gambas. Top-gambas. Olha aí. 100%. Netão, quero fazer isso na minha. Nós fazemos. Nós fazemos. E aqui no caso da garbosa, moçada, obviamente, vai ser a carroceria. Aí dá pra gente olhar por cima, assim, ó. Mas fazer uma revisão dessa, não necessariamente tem que pintar, tirar o motor fora. Aliás, tirar o motor é bom tirar o motor fora, assim. Tem que tirar o motor fora e o câmbio, sim. Mas não precisa tirar a carroceria e pintar a caçamba. Pessoal, essa parte mecânica. O que foi feito na revitalização, entendeu? A revitalização ali, ó. A revitalização, tá vendo? Essa revitalização aí, moçada, não foi feito pintura nela, então, desmontou. Foi só feito por parte de peças. Dá pra fazer também, moçada. Dá pra fazer o mesmo serviço, dá pra fazer. Beleza? Então, olha que serviço show, moçada. Olha lá, olha. Diferencial traseiro. Ficou até bonito de ver, né? Ó. Então, olha isso aí, moçada do BDA. Desta maneira, encerramos mais um vídeo da série Garbosa. A regra é clara. Ligação recebida, gravação interrompida. Moçada, então é isso aí. E assim, nós encerramos mais um vídeo da série Garbosa 300 MKM. Revisão de 300 mil quilômetros da minha Hilux. E claro, moçada, pra gente encerrar um vídeo como esse, precisamos da mensagem classe A da Gêmea. Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal de Silêncio está mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bombando, então não se esquece de dar o celular, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. Beijo! Beijo! O coração! Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto